Não adianta você me procurar Não adianta cobiçar o meu amor Pois é de outra o que eu tenho aqui no peito Não consigo achar um jeito de amá-la ser mulher Pois no meu peito outro alguém fez moradia E esse alguém me disse um dia Eu não posso te amar Pois me cansei, eu amo meu marido Não quero ver no ferido Nem meus filhos vou deixar Este sim é o amor maldito Deixa em mim um coração ouvido Eu sei você me ama de verdade E não é correspondida Esse é o passo desse encontro Que acontece em minha vida Este sim é o amor maldito Deixa em mim um coração ouvido Eu sei você me ama de verdade E não é correspondida Esse é o passo desse encontro Que acontece em minha vida Eu sei você me ama de verdade